Música Quem tá aí? É você, Mordor? Mordor? Música Ah, 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 oh na vinha eu vou te asgar Ah, 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 oh na vinha eu vou te asgar Ah, 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 oh na vinha eu vou te asgar Música Ela me chamou no Face falando o que quer me dar Responde assim pra ela, então pode encostar Vai se preparar novinha que hoje não vai passar Vou te levar pra minha casa E o clima vai esquentar E o clima vai esquentar Ah, ah, oh na vinha eu vou te asgar Ah, ah, oh na vinha eu vou te asgar Ah, ah, oh na vinha eu vou te asgar Ah, ah, oh na vinha eu vou te asgar Ah, ah, oh na vinha eu vou te asgar Ah, 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 oh na vinha eu vou te asgar Ah, 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 oh na vinha eu vou te asgar Ah, 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 ah na hora da treta Ela me chamou no Face Falando que quer me dar Responde assim pra ela Então pode encostar Mas se prepara novinha De hoje não vai passar Vou te levar pra minha casa E o clima vai esquentar E o clima vai esquentar Ah, ah, oh novinha eu vou te asgar Ah, ah, oh novinha eu vou te asgar Ah, ah, oh novinha eu vou te asgar Na hora da treta tu ser, tu quica, quando tu gozar Não pode, não pode, não pode, não pode parar Ah, ah, oh novinha eu vou te asgar Ah, ah, oh novinha eu vou te asgar Ah, ah, oh novinha eu vou te asgar Na hora da treta tu ser, tu quica, quando tu gozar Não pode parar Na hora da treta tu ser, tu quica, quando tu gozar Não pode parar Não pode, 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 não pode esse sangue gostoso que eu acho que eu vou deixar aqui é, é rapaziada, acabou de acompanhar o videoclip do Pikachu aí né, ficou o bicho, ficou ou não ficou? Kailh Produtora e Grafino Produções, quinzena maluca da Kailh Produtora e da Grafino ó, só pra falar pra todos vocês aí, toma cuidado hein novinha cuidado que o Pikachu tá indo pra rua, tá mordendo o pescoço das novidas, deixando tudo roxo aí ó, e ó gostosinho segunda-feira quem que vai ser lançado? vai ter praia e saúde na voz aqui com nosso querido Cassiano, 4 horas da tarde, quer dar uma olhada? é, Cassiano tá rico vamos dar uma olhadinha segunda-feira no canal da Kailh Produtora, essa é quinzena maluca, demorou? MC Cassiano, moleque que apareceu na internet aí com o Bilal, geral viu o vídeo ele fazendo atrás do caminhão então dá uma atenção, que o moleque é brabo, tá? e as 8 horas da noite tem o que Gabriel? 8 horas da noite tem o Sanguessuga que vem aí com MC David e um tal de MC 2K será que é esse aqui? não tô arrumando o relógio aqui pra chegar segunda-feira logo parceiro, só videoclipe monstro vai guardando aí que é a Kailh e a Grafino, demorou? só tá a prévia aí essa novinha é Sanguessuga Ela chupa, ela lampe, ela gruda Quando ela lampe, ela gruda Essa novinha sangue suga Quando ela lampe, ela gruda Porra filha da puta Vai, chupa, lampe, filha da puta Vai, vai, chuva, vai, filha